Fala aí galera, aqui quem fala é o YouTube, olha só de volta com mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui no Parque Ibirapuera, velho Porque eu tenho um vídeo muito especial pra vocês Eu vou encontrar uma amiga minha, que ela simplesmente tem uma scooter elétrica, cara Tipo, tá muito lançamento, tá muita moda, muita tendência Aqui em São Paulo, a galera tá começando a andar ainda Tipo, pouca gente tem essa scooter, então Hoje eu chamei ela aqui no parque Pra ela deixar a gente dirigir, fazer uns test drives Ela mostrar também, falar um pouco de como que é essa scooter E de como que, tipo, é bom ter essa scooter em São Paulo Pra vocês terem noção, porque pelo que eu lembro Ela chega até 60 km por hora E a velocidade máxima de São Paulo é 50 km por hora Ou seja, tipo, é uma scooter elétrica, você não gasta gasolina E provavelmente todo mundo em São Paulo vai começar a usar E além de favorecer o meio ambiente, é claro Então, a gente vai conhecer hoje essa scooter elétrica Espero que vocês gostem Já deixa o gostei, se inscreve Tamo junto, conteúdo diferente pra vocês Vamos que vamos Eu tô no parque já aqui, velho Que eu vi a localização dela Tava mó longe Ela tava no outro lado Então vou encontrar com ela aqui E depois eu volto pra mostrar pra vocês Oi Oi, tudo bem? Eu tô passeando por aqui Você aceita uma carona? Cabe dois aí? Essa motinha? Eu quero Nossa, essa tá bonita, essa motinha, hein, Marjorie? Gostou? Caramba Prática, né? Ô, combina bem com você também Ai, você viu? Hoje eu tô toda assim, ó Eu troquei, tava verde, agora eu tô de preto, tô básica Ó, galera, encontrei então a Marjorie Que é a dona da... Posso chamar de... É motoscooter? É o que, Marjorie? Motoscooter elétrica A bateria fica ali, precisa até de oito horas pra carregar 100% Mas onde você tiver, você consegue carregar ela É super prática, não tem? Quer dar um rolê? Vamos dar uma volta no carro? Quero ver você dando um rolê primeiro Não sei se eu me garanto dando um rolê nisso aqui Ó, então a bateria é esse negocinho aqui embaixo? Sim Tá, mas tipo assim, com essa bateria aqui você anda quanto, por exemplo? É, a autonomia dela é de 40 quilômetros E ela chega numa velocidade... Caramba, pera aí, 40 quilômetros eu consigo andar com essa scooter elétrica? Sim, então, pras pessoas aqui de São Paulo, 40 quilômetros é muita coisa Nossa, é muito Pra você ir voltar pro trabalho várias vezes Quase que é a semana inteira, né? É, então, aí você depois carrega Se eu não me engano, eu acho que se você deixar na tomada pra carregar às oito horas Você vai gastar tipo uns três reais Nossa senhora Ecologicamente correto Ai, você tá muito garota propaganda, né? Você tá viciado... Tá, como é que é? Deixa eu olhar aqui, calma, deixa eu olhar aqui Aqui, ó É que eu tenho que carregar Olha, tá, aqui diz a velocidade Isso, isso E o que que diz aqui do lado? Aí é a quilometragem que eu ando no dia, mas aí... Quilometragem do dia Caramba, daí tem a buzina Aqui estão os níveis de velocidade Por exemplo, se eu tô andando na ciclo, né? Porque com essa scooter elétrica você pode andar tanto na ciclo como nas ruas Nossa, aí sim Aqui você muda o nível de velocidade Aqui você não passa de 40, 50 e aqui você vai até 65, que é o máximo que ela chega Até 65 km por hora, eu pensei que era uns 60... Ó, ai, eu esqueci Nossa, se eu acelero ali já vai Nossa senhora Caramba, Marjorie Nossa, vai rápido Caramba, vai muito rápido, Marjorie Meu Deus do céu, velho Não, e o pneu, o grossão Então, e isso te traz muita estabilidade Até porque São Paulo, né? É uma cidade cheia de buracos Então, não tem pra ver se você cair Mas daí, tipo, você anda na rua e você anda na ciclofaixa? Sim, você não pode pegar marginal As outras ruas, em geral, pode andar Ah, mas marginal nem moto pode pegar Eu tomei uma multa com a moto É Você sabe disso que eu tomei uma multa com a moto? Coitado do dono da moto, né? Coitado do dono, desculpa e cozinho Não, você pagou, você pagou Paguei, lógico, paguei Mas tá tudo certo agora Vai, só mesmo Tá Tá, calma, eu vou dar uma volta então E você vai, pra você sentir a aceleração Porque ela dá uma arranca Nossa, ela vai direto, tipo, não tem Ela vai, ela é seca Então, pra você não perder o equilíbrio Vai devagarzinho na maciota com os pés, ó Pra você, né? Pegar o equilíbrio, sentir Aí depois você vai seca Nossa, parece ser tão fácil você andando Não, mas quando eu peguei ela Passou um pouquinho de dificuldade Passou o perrengue Cuidado, olha o poste Cadê? Tá na marcha 1? Tá Marcha 1 Isso, tá no mais devagarzinho Não tá Vai Cuidado, não faz curva fechada Ela não faz curva fechada, hein? Ela só faz curva aberta É isso, hein? De primeira Vai lá Nossa, ela é muito boa de andar, Marjorie Caramba, velho É uma delícia, né? Meu Deus, deixa eu ver a buzinha Consegue levar eu? Você quer ir na garupa? Vou na garupa Então vai, quero ver Ó, tem um pezinho aqui, ó Olha Calma, tem do outro lado Tem Pega aí Nossa Então vai Segura aí que eu vou apanhar o pé Pronto? Vai Tá Ai, Matheus, vai Nossa, tá começando a chover, Marjorie Aham Ah, e daí eu ponho na marcha 2, né? Não, na 3 Na 3? Isso, com duas pessoas sem tempo Que isso tá pesadinha, né? Seu naio Agora eu quero ver você me levar na garupa Vai, então change Gente, vamos fazer um Conseguem? Consigo, claro Peraí, deixa eu descer, pela morte de Cristo Nossa, vai ficar ridículo eu na tua garupa A gente vai dar uma volta no parque agora, então Fechou Eu na tua garupa Nossa Calma, calma Ai, Marjorie Espera, deixa eu me pegar aqui Você quase caiu agora, Marjorie Ah, caramba Nossa Bom, o legal é que se você freia o capacete vai na minha cara, né? Nossa Ai, calma, Marjorie Não pode aqui, ó Cuidado Olha, vai dizendo a velocidade aqui, ó Sim O segundo aqui é confortável até andar aqui atrás O que a gente vai fazer? A gente vai descer essa via toda numa velocidade rápida Numa velocidade rápida? Vai, vamos ver quanto que a gente segue Nossa, muito legal, Marjorie, gostei muito Aqui, você guarda o que aqui? Eu guardo o meu casaco de chuva É, que tá começando a chover, inclusive, né? Sim, não é muito grande Olha, né? Pequenininha A moto também não é muito grande, né? E aí quando você vai... Quando você sai, por exemplo, você tira a bateria daí dela? Sim, eu tiro Nossa, ela é muito rápida, gente A gente despluga E aí você... Aqui, ó Espera aí que eu... É, a outra Aqui Caramba, aí leva pra carregar É, onde você... Vai na academia Na academia, em casa Normalmente eu deixo à noite Carregando pra... Agora o dia todo Poder acordar e já poder usar Vamos fazer um desafio Se esse vídeo aqui, vocês gostarem muito desse vídeo Ele chegar a quantos likes? Dá uma meta aí Ah, não sei o que eu tenho muita noção disso Se chegar a mil likes Tá Mil ou quinhentos? Mil Mil likes Pra eu pegar essa scooter e andar na... Olha Pra eu pegar essa scooter e andar na rua Com ela Aí você me empresta pra eu andar? Lógico que eu empresto Olha Eu vou pegar a scooter elétrica Eu vou sair na rua e chegar a mil likes Então deixa o like Compartilha E tem que chegar a mil likes Pra eu pegar essa... Essa scooter elétrica E sair por São Paulo É isso Quer dar um recado? Obrigado, viu? Foi muito bom o passeio É nóis Vamos? Quer a gente levar embora? Quero, pelo menos até meu carro, por favor É isso Deixa um gostei Se inscreve Obrigado pela audiência mais uma vez Pode pagar nóis Pode pagar nóis Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.